E aí pessoal, aqui Léo Dias, eu tô em Pedro Leopoldo, ligado no Beleza de Minas Essa você não pode perder Assine agora a GWT, nossa conexão é você Fala pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje você vai acompanhar com a gente O primeiro dia do Pedro Leopoldo Rodeu Show Então vem comigo e vamos conferir Música A festa do Pedro Leopoldo Rodeu Show chegou na sua 18ª edição Além de grandes artistas marcando presença no evento Esse ano a edição trouxe o maior palco já montado no estado Nem o frio desanimou o público de dançar e cantar grandes sucessos com shows de Bruno e Marrone Música 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 que você hoje é o maior hoje do país, é o maior colunista hoje do país, e assim, que Pedro Leopoldo, fala pra gente, o que você está esperando aqui do evento? Cara, é a minha primeira vez, então assim, o fato de fazer parte do Circuito Sertanejo, isso é muito importante, né? É finca, Pedro Leopoldo já está no circuito, já é um grande rodeio, não tem nenhum objetivo, além de mostrar o que ele é, ele é isso, ele é grande, os maiores nomes passam aqui, tem Henrique Juliano aqui, tem Gustavo Lima, tem todas as atorações, os maiores nomes da música realmente são aqui, que a gente tem vários rodeios desse ano que não tem os maiores nomes da música. Maravilhosa! Tá frio, né? Mas tá bom demais. Mas é agasalhado, né? Sim. Qual show de hoje que você está esperando? Bruno Marrone. Bruno Marrone? Bruno Marrone. Sabe cantar tudo? De cor salteada. Quem te trouxe aqui hoje? Ah, meu grandíssimo amigo Loreano. E dos shows de hoje, quem que você está esperando mais? Vítem Gustavo, é o melhor que tem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde acompanhamos os melhores momentos do primeiro dia do Pedro Leopoldo Rodeu Show. Não para por aí, fique ligadinhos que no próximo programa você vai acompanhar o segundo dia desse grande evento. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe para todos os seus amigos. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo programa aqui no nosso canal. Até lá. Tchau. 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 Nós temos o plano ideal para você viver a cultura local, estudar, trabalhar e fazer um monte de amigos. GWT Internet, 600 megas mais GWT Saúde e GWT Vantagens por apenas R$ 99,90. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Indique e ganhe. Você e seu amigo ganham 50% de desconto em uma mensalidade. Tá aí o que você queria. Qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Essa você não pode perder. Assine agora GWT. Nossa conexão é você. PS That's true. R$ 900. E aí 裡面 está então. Neto que é fechado. É smashed e ogromão negativo. E aí Com 1